Tudo bem? Aqui eu tô chorando, porque aconteceu uma coisa muito triste na minha família. Eu choro, porque esse negócio aí era muito, como eu posso dizer, muito triste. Então eu queria dizer que como eu estive aqui na minha casa, curtindo, minha casa nova, né, que eu morava em outro lugar, mas agora eu me mudei. Enquanto eu tô aqui curtindo, minha casa nova, eu decidi fazer esse vídeo pra postar no canal, porque é o primeiro vídeo da minha situação e eu queria dizer que não é fácil competir com alguns vídeos que eu vejo muito, muito. Tipo, grávida aos 14 anos ou grávida pelo tio. Então, aos 18 anos, é, como eu posso dizer, triste. Porque umas mulheres tão bonitas, novas, ficaram grávidas logo de uma vez. Então, né? Eu só queria agradecer por me assistirem e assistir todos os meus vídeos que eu postar. Obrigada e tchau.